Olá, bom dia. Eu sou o Sérgio Spodil. Hoje eu vou te mostrar como cortar o sassimim de salmão, como cortar o sassimim de atum, o peixe de manteiga e o balo. Como cortar o sassimim de salmão, o sassimim de atum, o sassimim de peixe de manteiga e o balo. E como colocar o sassimim de peixe de manteiga. Então, vamos ver como funciona. Ok, aprobado. Aprobado. O salmão. 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 Você precisa ir com você, um bimã e um bimã, e um bimã, assim como assim. Estão prontos para comer.